Olá turminha, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês a história A Galinha da Angola. Vamos lá ouvir? O menino que andava pensativo em seu caminho encontrou à sua frente um estranho de um bichinho. Uma ave diferente parecia dizer algo. O que é que está dizendo? Fale um pouco mais alto. E olhando o menininho, se escondeu atrás do mato, entoando a mesma frase. O seu canto era... Tô fraco. Coitadinho do bichinho, vou levá-lo para o meu quarto. Ao pegá-lo assim no colo, o seu canto era... Tô fraco. E passou a dar comida do melhor punha no prato. Tá gostoso, meu amigo? O seu canto era... Tô fraco. Para alegrá-lo, o menininho imitava até macaco. Em resposta à sua folia, o seu canto era... Tô fraco. Seu avô, ao perceber, achou muito engraçado. Esta ave é assim mesmo. O seu canto é... Tô fraco. Ao deixar sua amiguinha onde havia encontrado, como em uma despedida, ele murmurou... Tô fraco. Então, é isso, pessoal. Fim da história. E que ave mais sapequinha, né? Um grande beijo para vocês. E até a próxima história. Tchau, tchau.